Seu corpo é fruto Me dá limpeza, me pula ou bem convertido Como eu, da pura deficião É um nó que o teu, pra ser molhado É a tua curva de beber, me dominar Nas suas curvas, vem a paro Sair na estrada, morrer no mar É a tua curva de beber, me 싫ou É a tua curva de beber, me desmar Sair na estrada, morrer no mar É perigoso o seu sorriso É um sorriso assim geofoso Empreguiço, diria misterioso Indecifável, lindo de mulher Não se encerra, sou caçadora Se adianta o afrogite, o seu regite Estefane de Mônaco Aqui estou, dê-lo ao seu dispor Princesa! Pobre dia O que me desce pra você E eu vou E ensina Ficou sem mim pra me escutar Pois acabou, não vou rimar Borra nenhuma, agora vai Vamos sair, eu já não quero nem saber Se vai caber ou vai se escutar E o que me descerá? E pra você, eu venho só apenas Deve olhar pra receber eles Aquele assim De ir de lado, já saiu E o que me descerá? E o que me descerá? E o que me descerá? O que eu sou? E o que me descerá? E o que me descerá? E o que me descerá? E a luz é a sua vida Ah Even though Thoughts are up like butterflies Yeah Oh, he don't know So he chases them away Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada